A presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, encontrou-se esta segunda-feira com o Papa Francisco, na cidade do Vaticano. Os temas que marcaram o encontro incluem imigração, refugiados, trabalho decente, mudanças climáticas, jovens e papel das mulheres na sociedade. Em nota, Fernanda Espinosa disse que também foram discutidos os efeitos da poluição plástica. A presidente da Assembleia Geral reiterou que a defesa do multilateralismo é a única forma verdadeiramente eficaz de abordar os problemas e as necessidades da humanidade. Espinosa disse que também reconheceu a liderança espiritual do chefe da Igreja Católica como figura que defende a humanidade e pede que soluções globais sejam encontradas para problemas globais. Da ONU News, em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.